Filha, eu sou Deus, que estou entregando uma família na tua mão pra você cuidar E é engraçado que o sobrenome desta família, eu vi o nome de uma família chamada Família Oliveira Eu não sei quem é a família Oliveira, mas mesmo ela se fala pra ela que haverá um tempo de mudança E eu vi a outra pessoa na minha frente por nome de Adriana O Senhor manda dizer, fala pra ela Eu estou restaurando agora a vida dela Quando eu conto até três, um anjo, eu preciso de duas cordeiras do lado dela Porque Deus vai mexer no corpo dela, não tinha agora Em nome de Jesus, eu repito a mão louvando Em nome de Jesus, galera Em nome de Jesus, Deus Eu vou estudar minha vida É o Pai do Minha Terra É o Pai do Minha Terra Em nome de Jesus, Deus Em nome de Jesus Deus, que estou entregando ela Eu quero agradecer a mão Deus, que estou entregando ela Oh, 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 oh Eu estou te relationado Eu vou curar minha vida Eu vou curar minha vida Eu vou curar minha vida Oh, 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 oh Eu quero que vocês um abraço desse pegui Deus está operando essa mulher até agora Um tempo novo Na tua vida profeta Você foi olvidado, pisoteado Eu mando a dizer pra tu e pra tua esposa É um tempo novo Olha Deus Olha o meu abraço Olha o meu abraço A Bíblia diz que quando Adão cai no sol Quando ele levanta, a remédia está do lado do outro Deus manda dizer tua vida sentimental E eu estou levantando hoje Levanta a mão contra a baixa, a mão direita Porque Deus me revela com confiança no teu colo Lá pra cá, lá pra cá, lá pra cá Se prepara Eu vi um estúdio na tua mão Tu não está entendendo nada Tu será tua ação de ouveira, rapaz Eu te choguei no ventre da tua mão Não era nem pra você estar aqui Mas você está aqui porque eu aposto em você Eu tenho uma obra na tua vida Eu vou levantar o meu ministério Que eu vou dizer A hora que você comparte Você está aqui no ventre da tua mão Eu vou dizer